Eu sou a Dona Jo, como você se chama? Valdomires. Valdomires? Yes. Que engraçado. A gente tem um hóspede aqui que se chama Valdomires. Muito engraçado. Você é simpático, né? Me diga aqui, assim, por curiosidade, o que que te trouxe ao meu restaurante? Mulher, meu irmão. Entendeu? Tô afim de comer mulher. Vem aí. Acho que você veio no lugar errado. Não temos mulher no cardápio. Aqui é um restaurante familiar. Tem mulher de família, Bray? Não. Não temos mulher no cardápio, não, mas eu tenho aqui várias coisas deliciosas que você pode escolher. Então eu vou querer um egg cheeseburger com molho barbecue. E uma mulher dentro, se tiver. É, tirando a mulher, tá. Tirando a mulher? É, tirando a mulher, tá. Tá? Tá? Quer dizer, no caso, não tá, entendeu? Porque eu vou te falar assim, que o hambúrguer não vai ser de picanha, tá? Vai ser de acém. Irmão, não tem como, Bray. Não tem como comer coisa de acém, Bray. Entendeu? Não tem como, Bray. Como é que é o texto, Bray? Assim não dá. Assim não dá, Bray. Entendeu? Assim não dá, Bray. Assim não dá, Bray. Entendeu? Assim não dá ou assim não dá? Assim não dá, meu irmão. Entendeu? Assim... Assim não dá, Bray. Não dá. Mas a gente tem tantas outras coisas aqui. Vem escolher. Masa que porra é essa? De você botar véu na pelada e negócio de calendário. Eu já tô sabendo de tudo, tá? Não, não, não. Não é pelada, pelada assim. É o nu artístico. É? Nu artístico? É. É. Você que tá querendo fazer arte, tá? Nu artístico não existe. Não existe o Biruba. É... É... É um nu. É um nu. Mas é... É uma proposta. Entendeu? É... Saca. Saco. Sabe o que eu vou sacar? Eu vou sacar essa cartela aqui na tua cara, tá? Jéssica, o calendário é importante, Jéssica. Então se é importante, quem tem que fazer esse calendário sou eu, cara. Ah, só se for no mês de fevereiro, né? Por que no mês de fevereiro? Porque é um mês menor que os outros. Aposto que essa piada é de Caruso. Você sabe, Michael, há quantos anos... Quantos anos eu não faço um ensaio como modelo fotográfico? Quantos? Há muitos anos, desde que eu nasci, nunca fiz. Queria tanto fazer, cara. Acho que eu levo super... Calma, Jéssica. Se tu cair aí, é capaz de tu desaparecer. Michael, por favor, me dá essa... Me dá essa chance. Eu vou pensar, tá? Eu vou pensar. Ai, juro, amor. Ai, obrigada. Ai, tchau. Tô muito feliz. Oi. Pronto pra passar a amarelinha reta até o bar. Vamos lá. Tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô vendo, seu Wilson. Ai, meu Deus, eu mereço. O que é que as mesas ficam longe? Cheguei! Tá tudo bem aí, né, seu Wilson? Tá tudo bem. Cadê o... Cadê o cliente? O cliente ficou enfurecido e foi embora. Mas tudo bem, daqui a pouco vem outro e tudo se ajeita. Não vejo a hora de ajeitar tudo com a senhora, dona Joana. Olha. Seu Wilson. O senhor... Tudo bem, seu Wilson? Tudo bom, desculpa. Então, olha bem pra mim, seu Wilson. O senhor sabe que o cliente sempre tem a preferência, certo? Então, tudo, tudo que o cliente pedir, o senhor tem que fazer. Ok? Eu confio no senhor. Tá bom, rapidinho. Quê? Seu Wilson, eu tô falando do... Eu confio no senhor, ok? Eu sou extremamente confiável, dona Joana. Olha essa cara aqui, confesa pura. Eu tô vendo que eu posso confiar no senhor. Olha aqui, então. Vamos fazer, assim, uma simulação, tá? Vamos fingir que eu sou uma cliente e que quero uma bebida, tá? Tá, mas aí é com o Wilson. Wilson! Ah, então finge que eu sou o Wilson. É... O que a vossa clientela gostaria de beber? O que é que o senhor me sugere? Claro! Posso fazer uma sugestão? Por que não experimentar a caipirinha de limão, que é a especialidade da casa? Vamos ver... Ah, eu acho que eu vou querer esse aqui, ó. Caipirinha de lixinha com hibiscos. Ferdinando! Ferdinando... Cadê o Ferdinando? Fe... Filha da... Seu Wilson, o senhor tem que fazer tudo que o cliente quiser. Ok? Cliente. Posso fazer uma sugestão pro cliente? Claro! Eu ia sugerir da gente trocar essa lixinha, que a lixinha não tá na época boa. Tá, não? Não, a lixinha tá lixão. A lixinha não tá boa. Então, eu ia sugerir da gente trocar por quê? Um limão. Porque o limão, no caso, ele... Ele... Ele não azeda, porque ele tá sempre azedo. Né? E ele não apodrece, porque ele tá sempre verde. Né? E aí, depois eu ia sugerir da gente trocar esse hibiscos... Hibiscos... Por açúcar. Por dois motivos. Um, porque o açúcar corta o azedo do limão. E dois, porque eu não sei o que é hibiscos. Tá? E por último, eu ia sugerir da gente trocar esse saquê por cachaça, pra dar coisa da brasilidade mesmo. Dessa coisa mais brasilidade. Dando uma liga no drink como um todo. Seu Wilson, voltamos à caipirinha de limão. Que é a especialidade da casa, gente. A senhora está com sorte. Fez o pedido certo pra pessoa certa. Seu Wilson, eu não estou brincando com o senhor. Por que as duas levantaram? Não estou entendendo. Pronto, seu Wilson. Já juntei as duas. Quatro peitos. Seu Wilson... Por favor, seu Wilson. Estou falando sério com o senhor. O cliente tem a preferência. O senhor tem que fazer tudo que o cliente... Olhei, tá malvadão. Ai, meu Deus. Ouviu bem, seu Wilson? Ouvi bem. Agora eu vou lá no quintal pra ver se as frutas ouviram também. Oh, frutas! Aqui. Tá, fica à vontade, senhor. Maravilha. Já não gostei daqui. Tô com alergia já. Tá com alergia? Alergia. Alergia a quê? Algar ruim. Feio. Mas, ó, imagina. Eu tenho certeza que as comidinhas que tem aqui vão fazer você abstrair dessa sua alergia. Tá. Tá? Eu sou a dona Jo. Muito prazer. Qual é o seu nome? Mas é de perguntar nome, né? Eu? Perguntar nome? Eu nunca perguntei seu nome. Ah. Valdo Mauro. Val... Gente, é muito engraçado. Toda vez que o Valdomiro não tá, aparece alguém com um nome parecido com o dele. E vem cá, assim, curiosidade. De onde vem esse nome? Do cartório. Vamos lá. Isso aqui serve alguma coisa ou só serve papo furado? Não, serve muitas coisas. Olha aqui. Você pode ver aqui. Já vi o cardápio, não gostei. Não, mas você nem olhou. O Alexandreira, visão lei do câncer. Já olhei, já vi tudo. Eu não gostei de nada. Aham, ok. Então eu vou querer um robalo. Um robalo. No caso, o filé de robalo? Sim. Tá, mas assim, no caso, tá, eu não vou ter robalo. Não tem robalo, né? Não, mas eu tenho uma sardinha sensacional. A sardinha, tá. Não tem robalo é ter sardinha. Não tem, não tem robalo. Aí você toca por sardinha com robalo. Não, mas imagina, olha, tem muitas coisas. Não, vamos tomar então. Um drink. Um drink. Tá, vamos lá. Então, aqui ó. Tem vários, olha. Tem alcoólicos e não alcoólicos. Tá, eu vou querer um vinho. É... Brunello de Montaltino. É, 1912. Quantas senhoras nasceu? Brunello de Montaltino, 1912. Não vou ter. Não tem. Não tem. É uma merda. Não tem nada. Não tem vinho. Tem. Suco de uva. Ah, tá. Suco de uva. Trocou o Brunello por suco de uva. Achando maneiro. Tá, calma. Fica calmo, tá. No caso, eu vou ter aqui, um vinho... Ai, maravilhoso, tá. Qual é o nome? Sangue de Boá. Sangue de Boá. Sangue de Boá. Isso. Tá. Sangue de Boá, né. Vai querer? Não, não vou querer não. Não vou querer sangue de Boá, não. Entendeu? Não vou querer nada. Vou embora daqui. Não, pera. Vamos tomar um drink. Imagina eu tenho drinks sensacionais. Pera aí. Seu Wilson... Calma, você vai adorar os dois. Pois não. Seu Wilson, serve um drink aqui pro moço. Moço, quer drink? Quero, vamo lá. Tá, que... Que... Que drink a vossa clientela quer? Blood Mary. Tem? Não. É... Sexo ou derrite? Se for a sugestão, tem. Se for o drink, não. Margarida? Não. É... Margarida sabe que... Ela falou, não é um drink, né? Que que cê tem? Tem caipirinha. É... De que? Da fruta que você quiser. Só escolher, a gente... Tem uva? Uva, não. Banana? Também não. Abacaxi? Também não. Que que cê tem? Limão. Caipirinha... Caipirinha de limão. Quer caipirinha de limão? Traz limão, então. Vamo lá. O limão tá bom. Mas não quer só a cachaça? Olha o que cê fez. A gente precisa estimular uma clientela selecionada pra frequentar isso daqui. E a senhora, como chefe, devia estar lá dentro já preparando tudo pro próximo cliente, dona Show. Mas você, que é metri, vai ficar aqui fora? Ué, mas... É a função do metri ficar aqui fora, entendeu? Cuidando de tudo, né? Escolhendo as pessoas que vão entrar. Enfim, é a minha função ficar aqui. Jura? Ué, não é, gente. O metri tem que ficar aqui filtrando quem entra, entendeu? Seleciono. Tipo porta de boate. Não é qualquer um que entra. Aquele ali, por exemplo, ali, de toque, jaqueta, jeans ali. Eu não deixaria a entrada vetada. Entendeu? Não pode. Gente, morria sem saber que isso é o que um metri faz. Mas é um conceito novo que o pessoal tá fazendo em Paris. É diferente do habitual aqui do Brasil, entendeu? Tô trazendo esse novo conceito pra cá e trabalhando esse conceito novo do metri aqui no Brasil, dona Jô. Mas eu não quero falar disso não. Olha só, essas frutas aqui eu tô selecionando pro meu próximo figurino. Tudo orgânico. Jura? Figurino com frutas orgânicas? Vai ter fruta orgânica no meu figurino, porque eu sou chiquérrimo, dona Jô. Incrível. E é caro, né? É mais caro, orgânico. Vale ouro isso aí. Mas olha, eu vou lá dentro ver se o pessoal tá precisando de mim. Ferdinando, toma conta do meu bolo. Pelo amor de Deus, só o que me falta acontecer, né? Fica de olho, não deixa ninguém mexer. Não, ninguém vai mexer, não. Muita gente fala, né? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Mas eu falo melhor pra vocês. Se a vida te dá um limão, junte com outras frutas e faça uma carne e Miranda, viado. Muito melhor, né? Eu acho.